O número de casos de covid está caindo na cidade de São Paulo e num ritmo forte. O sinal de aleta é para o interior do estado. Felipe Peixoto tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Helena. Pois é, depois de três semanas consecutivas de queda no estado, vieram os números dos últimos sete dias, 1.945 mortes, um recorde semanal puxado principalmente pelo interior, onde houve um aumento de 24% no total de mortes na comparação semanal. Na capital, por exemplo, até que subiu nas mortes, mas bem pouquinho, menos de 3%. E aí, na média, no estado, a gente chega aos 14%, levando em conta esses números. Também é a primeira vez que o total de casos no interior alcança o total de casos na capital paulista, 166 mil para cada lado. Por outro lado, a capital paulista vem consolidando uma queda no número de casos, já pela terceira semana seguida, e uma queda semanal da ordem de 30%, consolidando justamente uma interiorização da doença, pelo menos aqui no estado de São Paulo. E chegaram hoje cerca de 20 mil doses da vacina chinesa contra a Covid-19. Os testes em voluntários brasileiros começam amanhã aqui em São Paulo. Não havia nem amanhecido quando as 20 mil doses de imunizantes e placebos vindos da China aterrissaram no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos. A carga tinha como destino o Instituto Butantan, onde será feita a terceira fase dos ensaios clínicos para o desenvolvimento da vacina, em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotec. Os testes com 890 voluntários começam nesta terça-feira, no Hospital das Clínicas da capital paulista. Sibeli trabalha como assistente social e vai participar do grupo. Querendo que aconteça o mais breve possível, né? Para que não somente nós, profissionais da saúde da linha de frente, mas a população mundial tenha aí uma tranquilidade, né? Os voluntários vão receber duas doses e serão monitorados a cada 15 dias. Metade vai receber a vacina e metade um placebo, uma substância sem efeito algum. No total, 9 mil profissionais da saúde devem ser cobaias da fórmula em todo o Brasil. Podemos ter aqui no Brasil a primeira vacina a ser usada em massa. A vacina que hoje é a mais avançada em termos de histórico, porque é uma tecnologia já conhecida, já usada para a produção de outras vacinas. A expectativa do governo do estado é que até setembro os primeiros testes com a vacina já sejam apresentados, para então comprovar a eficácia até o final do ano. Se tudo correr bem, no primeiro trimestre do ano que vem, a vacina já estaria disponível para a população. Então a gente identifica essas pessoas que precisam se proteger o mais rápido possível, e depois aquele grupo que é mais responsável pela transmissibilidade do vírus na população. A testagem será acompanhada por pesquisadores internacionais através de uma plataforma científica para avaliar o andamento e a transparência do processo. Caso a vacina seja efetiva, o próprio Butantan vai produzi-la, e poderá imunizar até 60 milhões de pessoas.